Boa noite, alunos e tutores do IFRO. Hoje é a nossa sexta aula, nossa última aula da disciplina de contabilidade geral. Estou aqui hoje com vocês eu, o professor Adriano Dantas e o professor Ismaelson. Boa noite, alunos, boa noite, tutores. Como o professor falou, hoje é a nossa última teleaula, nossa revisão para a nossa prova, que como eu falei para vocês, é mamão com mel adicionado duas colheres de açúcar. Então a prova está muito doce, a prova está muito fácil. Com certeza quem participou, realizou todas as atividades, vai com certeza tirar uma boa nota. E eu vou aproveitar para informar que houve prorrogação das atividades no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA. Ontem o AVA estava instável, mas hoje ele foi restabelecido. E quem não postou a atividade pode postar até amanhã às 23h59. Então, uma nova oportunidade para vocês. Então, vamos começar porque hoje a teleaula, ela está uma revisão geral. Prestem atenção porque tem questões aqui que estão na prova. Boa sorte. Professor Adriano. Que dica do professor Ismaelson. Então, tomem cuidado aí os diabéticos, né? Já está com tanto açúcar. Mas vamos lá para a nossa revisão? Bom, nossa disciplina trabalhou inicialmente todos os conceitos, objetivos e finalidade e usuários da contabilidade. Então, o que vem a ser isso? Primeiro, a definição de contabilidade com foco na funcional. O que quer dizer isso? Com foco no técnico de finanças. Contabilidade, nesta visão funcional, é um conjunto sistemático de procedimentos que identifica, registra, mensura, acumula, resume, demonstra e interpreta os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade, de uma empresa, evidenciando-os na forma de informações aos seus usuários. Foco, o que nós fizemos no curso de finanças? Nós conseguimos identificar as contas, nós registramos isso, nós mensuramos, demos valor a isso, fizemos os cálculos dos lucros, resumimos através de demonstrações. A gente só deixou em interpretação para a aula de análise de demonstrações contábeis que vocês vão ter no próximo semestre. E quais são os objetivos da contabilidade? Os objetivos da contabilidade é fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões e avaliações por parte dos usuários. Vocês, em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinados grupos de usuários. Ou seja, ela é para todo mundo, ela é para constar a maioria dos seus usuários com informações que sejam úteis para a tomada de decisão e é isso que a gente espera. Quais as características que dão qualitativas, que são fundamentais da contabilidade? Ela tem que ser relevante à informação e tem que ter uma representação fidedigna. O que significa isso? Relevante, as informações consideradas relevantes são aquelas que tenham capacidade de fazer a diferença na tomada de decisões. Deve ter valor de preditivo, prever o que vai acontecer, deve confirmar o que vai acontecer ou, se possível, ambos. Ou seja, isso é ser relevante. Olha só a dica. Consideradas relevantes. Representação fidedigna, ou seja, leal, para ser considerada útil à informação contábil, deve representar fenômenos relevantes com fidedignidade, ou seja, com um fator real do que realmente aconteceu, devendo ser completa, neutra e livre de erro. Ok? Para ela ser fidedigna, ela tem que ter esses três fatores. Tem que ser completa, tem que ser neutra e livre de erro. Atenção! Representação fidedigna, principalmente livre de erro. Se não tiver, se não for livre de erro, não é representação fidedigna. Ok? Outras características qualitativas, essas não fundamentais, mas de melhoria, são que ela tem que poder ser comparada, ela tem que poder ser verificada para saber se ela está atendendo a necessidade das empresas, ela tem que ter tempestividade, ou seja, no tempo certo, e ela tem que ser compreensível, compreensibilidade. Ok? Então assim, comparabilidade, parte no atributo, garante ao usuário a possibilidade de efetuar comparações, aqui a chave da resposta, né? Entre determinados períodos, com o intuito de analisar a evolução da informação de uma entidade no tempo, ou compará-la com outra entidade. Ok? Questão de comparação, verificabilidade, visa assegurar ao usuário que a informação é fidedigna, ok? Possui relação com a possibilidade de verificação dos valores mensurados pela contabilidade, ou seja, eu vou conseguir verificar se isso aqui foi certo ou se foi errado. Tempestividade, respeito a tempo, a informação contábil deve chegar aos usuários em tempo hábil para a tomada de decisões, ok? Tem que ser tempo hábil, se ela chegar depois que a empresa faliu, não adianta mais nada. Compreensibilidade, parte-se da presunção de que o usuário tenha conhecimentos básicos a respeito da contabilidade, ou básico a respeito de contabilidade, ou até mesmo a respeito de que? De negócios e atividades da entidade, de forma que entenda as informações disponibilizadas pela contabilidade, que deverá apresentá-las com o máximo de clareza e concisão, o máximo de clareza possível, ok? Então, assim, o cara precisa entender de contabilidade para compreender as demonstrações? Não, às vezes ele vai entender de finanças e vai entender as demonstrações contábeis. Seguindo o jogo, né? Não é bom falar de jogo hoje, não. Relevância, as informações consideradas relevantes, olha o termo aqui, relevância, as informações consideradas relevantes são aquelas que tenham capacidade de fazer a diferença na tomada de decisões, devendo ter o valor preditivo, confirmatório ou ambos. Na verdade, a gente está repetindo, relevância e representação fidedigna, que foi o primeiro slide. Ok? Novamente repetido aqui. Os nossos usuários da contabilidade, quem são? São investidores, empregados, credores por empréstimos, fornecedores e outras pessoas que têm valores a receber, clientes, governo e suas agências e sociedade em geral. A gente espera que os nossos técnicos de finanças estejam dentro dos seus credores, dos seus investidores, né? Ok? Que ele consiga fornecer informações através da contabilidade para todas essas pessoas e que isso faça diferença lá na frente. Beleza? Seguindo. Vamos falar sobre o patrimônio. Passando essa parte conceitual, é isso? A composição do patrimônio. A gente entendendo o que é bens, o que é direitos e obrigações, a gente já faz uma balança de qualquer empresa. Ok? A gente só tem que aprender depois disso, representar graficamente o patrimônio. E é isso que a gente vai fazer na nossa aula de hoje. O que são bens? Retomando o que são bens, vocês já estão cansados de saber pelas avaliações. São pelos exercícios. São elementos que podem ser avaliados monetariamente e podem ser destinados para uso, troca ou venda. Então, assim, para ser um bem, eu tenho que poder usar, eu tenho que poder trocar ou, consequentemente, vender. Imóveis, veículos, mercadorias, máquinas, equipamentos, dinheiro e materiais. São meus bens. Direitos. São elementos que representam bens que estão em poder de terceiros. Vendia uma mercadoria, tem que receber de terceiros. Geralmente, aparece acompanhado da expressão a receber, a compensar, a recuperar, a acreditar. Mais comumente, com a receber. Ok? Então, o que seria? Duplicatas a receber, impostos a recuperar, aplicações financeiras. E aqui, diferente um pouco, que a gente trabalhou em sala, nos exercícios, investimentos em outras empresas. Ok? Isso aqui são o que? Direitos, que eu posso ir lá e exigir de terceiros. Obrigações são o que as pessoas podem exigir da gente. É a responsabilidade de pagamento por bens adquiridos ou despesas realizadas. Ou seja, bens de terceiros. Eu comprei de alguém, eu tenho que pagar. Isso são os empréstimos bancários, são os salários a pagar, os impostos a pagar, fornecedores a pagar. Tudo isso aqui são obrigações de pagar. Enquanto eu não pagar o salário, ele é uma obrigação. Enquanto eu não pagar o fornecedor, ele é uma obrigação. Impostos, empréstimos, a mesma coisa. Ok? Então, resumo do patrimônio. É a coisa mais simples do mundo. Tem a imagem da balança aqui. Desse lado, meu ativo. Desse lado, meu passivo e patrimônio líquido, que são as minhas obrigações. Então, aqui eu divido dessa forma. De um lado, bens e direitos. De outro lado, obrigações. Bens e direitos aqui, obrigações desse lado. Enfim, e essa representação do patrimônio fica como? Os bens e direitos são os meus ativos. As minhas obrigações é o meu passivo e o meu patrimônio líquido. Então, assim, o ativo trata-se da parte positiva do patrimônio. Representa o resultado de ações adotadas pela entidade e utilizados para obtenção de resultados futuros. Eu compro mercadoria, eu compro estoque, para quê? Para ter lucro futuro, obtenção de resultado futuro. Encontra-se relacionado ao lado esquerdo do balanço patrimonial. São os meus bens e são os meus direitos. Passivo, trata-se da parte negativa do patrimônio. Representa as dívidas com terceiros. Obrigações. É oriundo de eventos ocorridos, ou seja, só tem a obrigação de pagar aquilo que eu já comprei. Espera-se que ocorra saída de recursos destinados ao pagamento de tais obrigações. Meu patrimônio líquido representa a obrigação da entidade com os sócios. O patrimônio líquido é o sócio nas empresas, chamamos também de PL. E as classificações das contas? Que tipo de conta a gente tem? A gente tem as contas patrimoniais, que compõem o meu balanço patrimonial. E eu tenho as minhas contas de resultado, que compõem o quê? A minha demonstração de resultado do exercício. O que são minhas contas patrimoniais? Representa a situação estática, ou seja, o saldo naquele momento. Valor mensurado do alimento contábil apurado na data base do fechamento contábil. Quanto que eu tenho de contas a pagar? É naquela data. Podem ser ativas, quando representam bens e direitos, ou passivas, quando representam obrigações. Exemplo, caixa, que é um ativo, veículos que é ativo, bancas ativos, duplicatas a pagar, que é a obrigação. Essas contas são todas contas patrimoniais. Todas elas compõem o balanço patrimonial. Já as contas de resultado representam a situação dinâmica da contabilidade, possibilitada pelas contas de receita e despesa, ou seja, aquelas que alteram o patrimônio líquido da entidade. Surgem durante o exercício social e encerram-se no fim do exercício. Não aparecem expressas no balanço patrimonial. Ou são as despesas com salários, todas as receitas de vendas, receitas de aluguel e outras. Ok? Uma rápida observação aqui com relação a conta de resultados e contas patrimoniais. As contas de resultados não vão para o balanço patrimonial. O que vai? Só vai o resultado, ou lucro ou prejuízo. Por isso que ela é dinâmica. Ela tem valores do período. O valor do meu caixa em 31 de dezembro é o valor X. O valor da minha receita é tudo o que eu vendi naquele período para me apurar o resultado. Ok? Vamos para os próximos slides e a gente já vai desenvolvendo isso também. E aí, nós aprendemos umas chamadas partidas dobradas, né? Século XV. Então, parte o quê? Da premissa de que cada conta representa em uma empresa ou organização, reflete um aspecto em particular do negócio como um valor monetário, com um valor monetário, e que para cada lançamento contábil existe pelo menos um débito para cada crédito com valor idêntico. Ou seja, o nosso débito e crédito. Essas são as partidas dobradas. Então, o que um técnico, né? O que vocês, técnicos de finanças, precisam compreender no processo contábil? Precisa compreender que existem lançamentos diários, que são através das partidas dobradas, Exemplo, fulano de tal, resolve constituir uma empresa. Ele disponibilizou 40 mil em dinheiro. Debita, caixa, crédita, capital social. Capital social representa os sócios nas empresas, o fulano de tal, e 40 mil é o dinheiro que está no caixa. Ok? Alimenta-se o quê? Os razonetes, o livro razão. Alimenta-se o livro razão. Através do quê? Ó, tenho aqui o razonete caixa. Se eu tenho 40 mil, 40 mil foi para o caixa. Eu tenho qual o saldo do meu caixa nesse momento? 40 mil. Ok? Capital social, mesma coisa. Qual o saldo? Alimenta o razonete. Qual o saldo do meu capital social? Também 40 mil. Beleza? Tocando os slides. E as minhas variações no patrimônio líquido? Tem como variar? Quando o sócio não coloca dinheiro? Tem. Através do quê? Através de receita. O que receita faz? Ela aumenta os benefícios econômicos durante o período contábil. Sobre a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos e diminuições de passivos. A gente falou pouco sobre isso aqui e acontece muito pouco nas pequenas empresas. Que resultam em aumentos do patrimônio líquido. E não se confunde com os que resultam da contribuição dos proprietários, da entidade. É aumento do patrimônio líquido sem sair do bolso dos sócios. Ou seja, aumentos dos benefícios econômicos, aumentando o patrimônio líquido. Mas não está ligado a contribuições dos proprietários, o dinheiro do proprietário. São dinheiros 500 da empresa de terceiros sem gerar uma obrigação. Vamos lá. Despesa. Decréscimo, diminuição dos benefícios econômicos durante o período contábil. Sob a forma de saída de recursos ou redução de ativos ou existência de passivos. Que resultam em decréscimo ou diminuição do patrimônio líquido. E não se confundem com os que resultam de distribuição aos proprietários. Aquele dinheiro que eu pago para os proprietários da entidade. Perda a gente vai deixar um pouquinho para custo. E vamos falar rapidamente sobre receitas e despesas. Receitas e despesas. Aumento no PL sem gerar, sem ser dinheiro dos sócios. Como é que é isso? O que é o PL? É o patrimônio que sobra para você. Imagine você lá. Acho que eu coloquei esse exemplo nas aulas. Comprei uma casa por 40 mil e resolvi transformar essa casa em uma empresa. A empresa Adriano, a empresa do Adriano, tem uma casa de patrimônio. Qual o valor que o Adriano investiu? 40 mil. Quais os bens que ele tem? 40 mil. Então, um bem de 40 mil tem um patrimônio líquido de 40. O Adriano resolve vender essa casa. Vende só que ele consegue 60. Olha que legal, uma receita, uma venda, 60. Quanto que vai entrar no meu caixa? 60 mil. Tenho 60 mil lá no ativo. Quanto que eu investi na empresa? Qual o valor do patrimônio da empresa? Qual o valor do capital social da empresa? 40 mil. Só coloquei 40 mil. E os 20 mil é o quê? É uma receita que, como nesse caso não teve despesa, ela vira o quê? Lucro. Ok? Isso é receita e despesa. Se eu tiver uma despesa, por exemplo, eu vendi para 60 mil, mas tive que pagar 5 mil de comissão. Quanto é que eu tenho no caixa? Não tenho 60 mil mais. Eu tenho 55. Quanto é que eu tenho de capital social? 40. E aí a diferença é o quê? A diferença entre a receita de 20 e a despesa de 5 é o resultado do período. Vamos lá para os exemplos? O que é apurar o resultado do exercício? Saber se deu lucro ou prejuízo. Através da confrontação, gente, todas as despesas e todas as receitas e é identificado o quê? O meu lucro ou prejuízo. Ok? Por uma empresa em determinado período, também chamado de resultado do período. Ok? O área é uma ferramenta didática. Consiste, basicamente, na separação entre receitas, as serem lançadas do lado direito do razonete, credor, e as despesas, e que as serem lançadas do lado esquerdo do razonete, devedor. A diferença dos valores entre ambos resultará no lucro, caso o saldo seja credor, ou em prejuízo, caso o saldo seja devedor. Ok? O que consiste, então, a nossa escrituração contábil? Primeiro, fazer o lançamento diário, débito e crédito. Depois, transferir os lançamentos diários para os razonetes, o razão, né? Depois, fazer o balanceio de verificação, o saldo das contas, de todas as contas, no balancete. Depois, apurar o resultado do exercício, através do área, que é um razonete da apuração de resultado. Depois, elabora a DRE, demonstração do resultado do exercício, e por fim, elaboração do balanço patrimonial. Ok? Vamos lá. Os elementos do patrimônio e os débitos e os créditos. Então, a gente tem o quê? A gente tem conta de ativo, que é de natureza devedora. Debitando, quando eu debito, um ativo ele aumenta. Quando eu credito, um ativo ele diminui. Ok? E o passivo? Ao contrário, né? Passivo é de natureza credora. Quando eu debito, ele diminui. Quando eu acredito, ele aumenta. Despesas é de natureza devedora. Debita. Sempre debita. Receita é de natureza credora. Acreditando, ela aumenta. Sempre acredita. Receita, sempre acredita. Despesa, sempre debita. Só no encerramento do exercício, que é algo que a gente não está fazendo, é que ocorre ao contrário. Ok? Então, ativo natureza devedora. Debitando, se aumenta. Acreditando, diminui. Passivo natureza credora. Debitando, diminui. Acreditando, aumenta. Lembrando, ativo aplicação de recursos e passivo origem. Ok? E o PL na mesma do passivo. Beleza? Vamos lá fazer os lançamentos diários, então, para a gente ir construindo. Construindo o lançamento. Então, assim, integralização de capital social em 1 de 5 de 2012, no valor de 20 mil. Sendo, 13 mil em dinheiro, 7 mil em mercadorias. Ok? Como que fica o nosso débito, nosso crédito? Debito. Caixa, 13 mil. Credito. Mercadorias, 7 mil. Credito. Capital social, 20 mil. Mas, por que disso? Vamos lá construir o pensamento do porquê? Qual foi a origem dos meus recursos, desse 20 mil? A origem desse meu recurso foi quem? A origem desses meus recursos foi o sócio. Como é que chama o sócio na empresa? Capital social. Qual o valor? 20 mil. Isso aqui nós estamos falando o quê? A origem. Ok? E onde foi aplicado esse recurso? Em que que o sócio colocou? Ele colocou 13 mil em dinheiro. Então, tem 13 mil no caixa. Ok? Aqui foi aplicado. Só foi aplicado no caixa? Não. Foi aplicado também em mercadoria. Tem aqui mercadoria, 7 mil. Fechado? Compra de um terreno. Compra de um terreno. Pelo valor de 4 mil. Com uma entrada em dinheiro de 2 mil. E o restante para 30 dias. Como é que ficaria esse lançamento? Então, vamos lá. Compra de um terreno no valor de 4 mil. Qual foi a origem disso? 4 mil, ó. 2 mil foi a origem do meu caixa. Por que que eu comprei esse terreno? Origem, caixa. Quanto? 2 mil. E a origem só foi do caixa? Não. Foi também do quê? Foi também de contas a pagar. Porque eu não paguei tudo. A origem foi um fornecedor meu, contas a pagar. E a minha aplicação desse recurso? Foi aonde? Em terreno. Ok? Origem e aplicação. Pensando diferente. Terreno ativo, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Para aumentar ativo, eu debito. Caixa é um ativo. Aumentou ou diminuiu? Paguei, diminuiu, né? Para diminuir ativo, eu acredito. Contas a pagar é um passivo. Aumentou ou diminuiu, contas a pagar? Aumentou. Passivo. Para aumentar, eu acredito. Ok? Compra de mercadorias por 7.800 com uma entrada de 4 mil. Vamos lá. Comprei o quê? Eu apliquei meu recurso aonde? Em mercadoria. Qual o valor? 7.800. A aplicação eu debito. Correto? E aí? Qual foi a origem dessa aplicação? Por que eu tenho mercadoria? Eu tenho mercadoria porque veio da onde? Eu peguei do meu caixa e mandei 4 mil. A vista, né? Está aqui, com a entrada de 4 mil. E o restante? O restante eu tenho contas a pagar. 3.800. Pensando diferente, mercadorias, ativo. Aumentou ou diminuiu? Comprei mercadoria, aumentou. Se aumentou, eu debito. Caixa, é ativo. Aumentou ou diminuiu? Se eu paguei 4 mil de entrada, ele diminuiu. Para diminuir ativo, eu acredito. Contas a pagar, passivo. Aumentou ou diminuiu? Se eu comprei a prazo e não paguei, aumentou essa minha obrigação. Para aumentar passivo, eu acredito. Vamos lá. Para o próximo. Perdão. Venda de mercadorias por 6 mil à vista. Vamos lá. Venda de mercadorias por 6 mil à vista. Toda venda é uma... Notem isso, ó. Toda venda é uma receita. Pode até não gerar lucro no futuro, mas ela é uma receita. Toda venda é uma receita, a receita sempre acredita. Já matou metade do lançamento, 6 mil reais. E aí? Aonde foi aplicado o recurso? Se eu recebi no caixa, foi aplicado o recurso no caixa. A origem foi uma venda que é receita, a aplicação foi no caixa. Caixa é um ativo. Ativo para aumentar, eu debito. Receita, fora encerramento, sempre acredita. Ok? 5. Aí eu tenho que baixar o quê? O custo das mercadorias vendidas. Na avaliação, pode usar o termo CMV. Na operação anterior, é de 3 mil. Então, CMV é uma despesa sempre debita. E baixou o quê? Qual foi a origem da CMV? O valor de custo das mercadorias, que é 3 mil também. Então, mercadorias é ativo. Quando eu vendia, a mercadoria aumentou ou diminuiu o estoque de mercadoria? Diminuiu. Para diminuir ativo, eu acredito. Despesa sempre debita. Pagamentos de salários do mês. A gente não está trabalhando com provisão de folha de pagamento. Só pagamento de salário do mês de 1.500. Ok? O que acontece aqui? Pagamento de salários dentro do próprio mês. O salário é um esforço que foi desprendido para poder gerar uma receita. Esse esforço que eu paguei não gera um novo ativo. É o quê? Uma despesa de salário. Debita, despesa de salário. E credita caixa, o valor de 1.500. Caixa, ativo, diminuiu, porque eu paguei. E despesa sempre debita. Nós estamos falando do salário dentro do próprio mês. Pagamento de uma obrigação de 3.000 em dinheiro referente à compra de mercadorias. Vamos lá? Então, vamos aqui. Como é que é esse pagamento? Paguei o quê? Paguei um contas a pagar. Não é isso? Paguei contas a pagar. Que é o quê? Um passivo. Aumentou ou diminuiu esse meu contas a pagar? Esse meu contas a pagar diminuiu. Concordam? Diminuiu. Para diminuir um passivo, eu tenho que debitar. Correto? E o meu caixa? Paguei com o quê? Com caixa, né? Meu caixa é ativo. Para diminuir, eu credito. Credito 3.000 no caixa. Ok? Debito e crédito. Origem foi caixa. Foi aplicado no fornecedor contas a pagar. Ok? Focado nos lançamentos contábeis. Atenção nos lançamentos contábeis. É tudo que a gente já fez em sala de aula. Fechado? Alguma dúvida dos polos? Ou muitas? Não, estão todos atentos aí, com certeza, para conseguir visualizar as questões da prova, professor, nos slides aí. Mas somente a questão de que estão atentos. Não estão todos aqui, professor, no Ava, né? Estou identificando aqui que está faltando alguns polos. É, Guajara Mirim, está faltando na Moreira. Não sei se estão com problemas de internet lá, mas estou sentindo a falta aqui de 11 polos. Então, se você puder, entre em contato conosco aqui no ambiente virtual. Professor, vamos continuar porque ainda está, né? Vamos lá. Gente, pensando na avaliação já. A avaliação vão ter atividade de débito e crédito, correto? O que não vai ter na avaliação? Não vai ter transferência para os razonetes. Não vai ter transferência para os razonetes. Então, isso que está aí no material de vocês, é a revisão que eu estou passando para vocês levar de conteúdo. Então, os próximos slides, vamos lá ver eles. Os próximos slides de transferência para o razonete, esse lançamento no razão, a gente não vai ter isso na nossa avaliação, nessa primeira avaliação, correto? Mas é, sem pegar os débitos aqui e ir transferindo para cá, correto? Só isso. Então, só que isso não vai ter na nossa avaliação, a gente vai... Mas fique como guardado para vocês, correto? Fechados os razonetes, tem os meus saldos, né? O que eu faço com esses meus saldos? Todos os meus saldos, ó, eu jogo eles para onde? Jogo eles para o meu balanceito de verificação. Todos os saldos que tem aqui, correto? Ó, 8.500 e assim vai. Todos os meus saldos eu passo para cá. Se esse lado bater com esse lado, acertei. Tem um zero a mais aqui, né? Erro do Bills. Tem um zero a mais ali e aí eu fecho, correto? Na avaliação, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer lançamento de débito e crédito e a gente vai ter um exercício partindo da onde? Do balanceito de verificação que a gente vai ver agora, correto? Só apurando o resultado daquele exercício, desse exercício que a gente fez, o que seria a apuração do resultado? Pegar todas as receitas e jogar para onde? Para o área. Rapidamente, fechando isso aqui. Ó, CMV, 3.000 aqui desse lado. 3.000 aqui. Correto? Despesa de salário. 1.500 aqui. Todas as contas de resultado. 1.500 aqui. Meu resultado seria de 4.500. 1.500, ok? Isso aqui não... Beleza? Leva isso para onde? Leva isso aqui para cá. Ativo. Ativo. Passivo IPL. Fechado? Vamos fazer um exercício desse completo aqui para frente. Então, o processo contábil consiste. Existe uma operação, eu faço o lançamento diário, eu transfiro para o livro razão. Esse livro razão carrega contas, ok? Contas e planos de contas, que podem ser ativo e passivo. Quando for ativo e passivo, vira balanço patrimonial, pode ser receita e despesas. Quando for receita e despesa, demonstração de resultado do exercício. Dentro do balancete e verificação, vai ter tudo isso aqui, ativos, passivos, receita e despesas. Os meus ativos e passivos, vai virar só balanço patrimonial e dentro do balanço patrimonial, só vão ter ativos e passivos. E dentro da demonstração de resultado do exercício, só vão ter as minhas receitas e despesas. Ok? Relembrando, o resultado que dá aqui, só o resultado vem para cá. Beleza? Vamos lá. Vamos no prático. Então, essa aqui é a minha estrutura da demonstração do resultado do exercício, que vocês vão ter ela na prova, não precisa decorar. Quem decorou, parabéns, mas não precisa decorar. Vamos lá. E o meu balanço patrimonial é isso. Tenho um ativo circulante até 12 meses, o encerramento do exercício é circulante, após 12 meses é não circulante. Ok? Conta para receber daqui, após o ano seguinte? Não circulante. Conta para receber no ano seguinte, ainda é circulante. Passivo circulante e passivo não circulante, a mesma coisa, após 12 meses, até 12 meses. Aqui está alguns exemplos. E nos lançamentos a gente vai conseguir identificar isso aqui melhor. E aqui dentro o patrimônio líquido que eu nunca quero dispor. Eu estou investindo na empresa porque eu acredito nela. Vamos lá? Então, olha lá, definição de curto prazo. Se eu estou em 12, 2011, todo 2012 é curto prazo. E daí para frente é longo prazo. Aqui encerra o curto prazo e começa o seu ano prazo. Estou falando em 2011. Tudo que se falar em 2011, 2012 é curto prazo, 2013 é longo prazo. Essa é a regra. Vamos lá? Vamos montar uma DRE e um balanço patrimonial, que é isso que a gente vai precisar para acertar a avaliação. Então, o que eu estou começando? Estou começando aqui do nosso balancete de verificação. Tem todas as minhas informações, tem o caixa, tem todos os meus saldos. E o balancete fechando, né? Só na prova está diferente o balancete. Está errada a prova, a gente perdeu tudo, não vai dar nada certo. Não pode estar diferente. Só na R exercício, também está errado. E a gente vai se ver no exame, na recuperação. Mentira. Vocês vão tirar tudo nota boa e vão aprovar agora, na primeira prova. Gente, primeiramente, separo tudo que é receita e despesa. Coloquei até um antes aqui da hora. Tudo que é receita e despesa. Está aqui, receita, despesa, 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 imposto sobre vendas. Está vendo? Não é apagar, não. Imposto sobre vendas. Ok? Devolução de vendas. Custo das mercadorias vendidas. Fechado? Então, tem tudo isso aqui. Vou fazer o que com isso aqui? Vou, isso daqui vai constituir a minha demonstração do resultado do exercício. Pessoal, eu quero fazer só a DRE, só o ARI. Pode ser? Pode. Vai ter o lucro, mas vão ter outras informações que eu vou precisar também. O que eu tenho que fazer com isso aqui? Eu tenho que tirar daqui e jogar para a DRE, que já vai estar estruturadinha para vocês. Aí eu vou pegar aqui, vendas de mercadorias, receita de venda de mercadorias. E mandar para onde? Aqui, nesse campo aqui eu vou colocar, não é minhas receitas? Receita de venda de mercadorias. Correto? Eu vou ter lá na avaliação. Desculpa. Imposto sobre vendas. Tem imposto sobre vendas? O que eu vou fazer? Jogar ele para as minhas deduções de vendas. Quanto? 7 mil. Eu tenho devolução de venda? Devolução de venda está aqui. O que eu faço com ele? Jogo ele para a minha DRE, devolução de vendas. Correto? E aí vai pegando todas as contas de resultado. Despesas com vendas, eu tenho? Tenho. Vamos lá na DRE. Cadê despesas com vendas? Está aqui. Lanço o valor dele aqui. Despesa entre parênteses, porque é negativo. Eu tenho custo, é, despesa com energia elétrica? Está aqui. Vou lançar ela aqui, ó. Despesa com energia elétrica. Eu tenho despesas com salários? Tenho despesas com salário. Está aqui. Lanço lá na minha DRE despesas com salário. Correto? Faltou alguma despesa? Se faltar uma, gente, a gente não... Opa, tem o custo das mercadorias vendidas. Está aqui. Lanço ele aonde? Lanço ele na minha DRE também. Ó, o CMV aqui. Custo das mercadorias vendidas. Correto? Feito isso, o que eu tenho? Eu tenho os valores aqui. Confiram isso aqui, ó. Vou grifando. Já transferi isso? Já? 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 Na avaliação de vocês. Já? 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 Ó, opa, transferi tudo. As minhas contas de resultado já foram todas. Aí você vem para cá e vai constituir. Vai chegar nos valores. Eu tenho 100 mil de receita. Qual o valor das minhas deduções? 7 com 2, 9. Qual o valor da minha venda líquida? Isso é importante. A gente pode perguntar isso. Qual as vendas líquidas? Toda a minha venda bruta menos as minhas o quê? Minhas deduções de vendas. Fechado? Qual o valor dos meus custos? 48, 500. Depois dos meus custos dá o quê? Resultado bruto. Qual o valor? 42, 500. Correto? E as minhas despesas operacionais? Qual o valor das minhas despesas operacionais? 29 mil. Entra a devolução de venda? Não. Devolução de venda são deduções de vendas. Imposto sobre vendas também são deduções de vendas. Qual o valor da minha receita operacional? 29 mil. Qual seria o valor das minhas deduções de vendas? 9 mil. Que é a soma das minhas deduções. Duas deduções. Correto? 42, 500 com menos 29 mil dá quanto? 13, 500. Esse é o quê? Resultado do exercício, que é o meu lucro. Como eu já falei na aula passada, a gente está trabalhando com a possibilidade de ter um técnico de finanças nessa empresa. A gente está trabalhando só com lucro. Prejuízo é um pouquinho diferente. A gente não vai trabalhar com essa possibilidade, porque o povo é bom. Ok nisso? Então, eu posso perguntar na avaliação qual o resultado bruto. Posso perguntar qual é o valor do custo das vendas, qual é a venda das líquidas e assim vai. Seguindo o jogo, né? Balanço patrimonial. Correto? Elaboração e interação com a demonstração do resultado do exercício. O que vai da demonstração do resultado do exercício com o balanço patrimonial? Gente, fiz a DRE, esse CREM aqui, já risquei, lembra que a gente fez isso aqui? Isso aqui não existe mais. O que existe agora para mim? Daqui para cima. Isso aqui é o que existe para mim. É isso que eu vou montar o meu balanço patrimonial. Então, vamos lá. Caixa é conta de balanço patrimonial? É. É um ativo, né? Então, você pega a caixa, transfere ele aqui para o meu ativo. E ele é circulante ou não circulante? O caixa é o mais circulante de todos. Correto? Banco, saldo em conta corrente, 18 mil. Ele é o quê? Circulante ou não circulante? Ele é circulante. Ele é circulante. Está aqui, banco, 18 mil. Ok? Mercadoria. Opa, vamos na ordem aqui do balancete. Capital social é o quê? Ah, é ativo ou passivo. Capital social é o quê? O meu patrimônio líquido. Qual o valor? 80 mil. Correto? E as minhas mercadorias, ativo ou passivo? Eu identificando isso, eu fecho a prova, né? Olha, mercadorias é um ativo. E ela é circulante, porque tem essa ideia de vender rápido, né? Ninguém quer ficar mais de 24 meses com ativo em mão. Ok? Então, seguindo o jogo. Veículos é um ativo também. Então, veículos vai lá no ativo. Não precisa colocar esse termo aqui, mas precisa estar dentro do não circulante. Veículo é um imobilizado. Veículo. 63 mil reais. Correto? E aí, próximo aqui. Contas a pagar, curto prazo. O nome já está dizendo, né? É contas a pagar e é curto prazo. Se é curto prazo, é passivo circulante. Se fosse longo prazo, seria o quê? Passivo não circulante. 18 mil está aí. Seguindo. Participações em outras empresas é um ativo, né? Participações em outras empresas é um ativo. Está aqui. Investimentos, participações em outras empresas é um ativo. Correto? O que mais eu tenho? Financiamentos a pagar a longo prazo. 25 mil. Vamos lá. 25 mil. Correto? Antes de fechar aqui, última dica. Os débitos, nesses exercícios, os débitos das contas, das contas de patrimônio, os débitos serão meus ativos. E os meus créditos serão os meus passivos e patrimônio líquido. Ok? E aí, fechou meu balanço? Não, falta o quê? Falta o meu lucro. 13 mil e 500. Mas ela só me ajudar na soma agora. Então, eu tenho aqui o meu lucro. Quanto? 13 mil e 500. Se tudo der certo, se a gente não errou no exercício de sala, a gente vai ter aqui 136 mil e 500. Ok? Então, foquem em cada um desses grupos. Foquem no que é ativo circulante, o total do ativo circulante, o total do ativo não circulante. Foquem nas receitas, nas vendas líquidas. Foquem no resultado bruto. Ok? E aí, esse é o foco. Beleza? Alguma dos polos, professor? Professor, eles estão questionando aqui. Pessoal, como nós falamos nas aulas anteriores, vocês podem utilizar a calculadora. Nós falamos calculadora. Celular não é calculadora, embora ele tenha uma calculadora embutida nele. Então, a observação é, utilizem somente a calculadora. Celular está descartado. Vocês não podem utilizar o aparelho celular como calculadora. Então, o tutor aí, ele tem autonomia, inclusive, para eliminar você dessa prova. Se você faça uma recuperação, uma segunda chamada, embora para que você faça uma segunda chamada e uma recuperação, é necessário você justificar. Então, não tem como justificar se você desobedeceu ou não acatou a ordem do tutor em sala de aula. Então, celular não está autorizado, somente a calculadora. Embora a prova esteja fácil, vocês conseguirão, inclusive, calcular todas as informações de cabeça, porque a prova realmente está muito fácil. Professor Adriano. É, os valores das provas são números exatos, então não tem percentuais, não tem nada. Então, não é tão difícil fazer sem a calculadora, não. Ok? Foco nas estruturas. Isso vai estar na avaliação e a gente deseja de vocês tudo de bem, que vocês consigam utilizar. O nosso desafio sempre é, meu professor Ismael, que vocês consigam utilizar essas informações lá no seu dia a dia. E eu gostaria que o professor Ismael desse as suas palavras finais. Professor, eu estou com saudade já dos nossos alunos. Foi um prazer ficar aí esses um mês e meio aí com vocês. Com certeza, o aprendizado, ele não termina aqui hoje, né? Vocês podem buscar novas informações sobre a contabilidade geral. E, com certeza, nós ainda estaremos atentos ao ambiente virtual de aprendizagem. Sempre que vocês tiverem dúvidas, solicitarem informações, com certeza eu e o professor Adriano estamos sempre à disposição. E, no mais, pedimos desculpas por alguns atropelos, que muitas vezes fogem até mesmo do nosso conhecimento, mas, na medida do possível, nós estamos à disposição. Espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado da disciplina. Professor Adriano. A gente já aproveita para estar se despedindo. Eu gosto sempre de ter uma ideia do que a pessoa vai fazer com isso, com o que vocês aprenderem. A minha expectativa é que vocês façam o máximo possível. Mas, para visualizar um pouquinho isso, eu lembro de uma história, né? Mais uma vez, uma história. Tinha um menino atentado, tinha um sábio na cidade. E esse sábio adivinhava tudo. Tudo que acontecia, ele adivinhava. Aí, três meninos danados, lá em Guajarami, o Ismael, o C mais dois, eles chegavam, vão levar um passarinho dentro da mão e vão perguntar para o sábio. O que eu tenho dentro da mão? Aí, o sábio vai falar. Um passarinho, é claro. A gente pergunta, vivo ou morto? Depende do que ele responder. Se ele responder que o passarinho está vivo, a gente entorce o pescoço desse passarinho e mata o passarinho. Se ele falar que está morto, a gente solta o passarinho para voar. E foram os três meninos, lá na frente. Aí, os meninos todos danados, esconderam a mão para trás, chegou para o sábio e perguntou, olha, o que eu tenho na mão? O sábio olhou, olhou e falou, você tem um passarinho. Ele falou, e aí, ele está vivo ou está morto? Aí, o sábio pensou, pensou e respondeu. A vida ou a morte desse passarinho está em suas mãos. O que vocês vão fazer com a disciplina de contabilidade está na mão de vocês. Se vocês vão dar vida ou se vocês vão matar o conhecimento de vocês, está na mão de vocês. E a gente só espera poder estar ajudando a segurar a sua mão para que você não enfoque o passarinho. Ok? Tudo bem? Saudades? Qualquer coisa, nós estamos aqui no IFRO, em Porto Velho, no Zona Norte. E fiquem à vontade para mandar e-mail, coisa parecida. Até a próxima disciplina, se tudo der certo. E Deus abençoe vocês e que vocês tirem todo mundo mais que 100 na prova. Ok? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho